Oca, o céu! Põe no ar, na rua, ó que o pulso que me arreu, ó que o pulso que me arreu, ó que o pulso, que me arreu, uns anos, onde o Ventilhão vira, nós, as bênçãos, as bênçãos, Que Deus te enganasse, não é? Sim! Que Deus te enganasse, não é? Tomei o que Deus te enganasse, não é? Tomei, tomei o que Deus te enganasse, não é? Ok. Nossa Senhora, Mãe, Mãe, Não há um coração em você. Mãe, Eu quero viver por isso. Eu quero viver por você, que não há um coração. Mãe, me dê que não há um coração. Amém. 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 Jesus 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 Ele é o que nós vamos Ele é o que nós vamos Atáquios Amar 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 Uma de as pessoas que você tem a música Amar 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 E um versão parchment que segurança é notificada Como você se arro thank you meu irmão, Esta é o post, isso e eu quero ser بد o pai Sorry O que tinha de você o pai de você A música para ontem, a música para hoje, e a música pra amanhã! HRA! LE RPG! Se a música pra amanhã, é bom ativado.. om dia, que se grega neste momento, um dia aрыçado, até amanhã! Sejam bem-vindos. Só 30 segundos. Por favor, ouvir para mim. Isso foi serviço para eles. Isso é o que eles estavam fazendo. Não foi para posições, não foi para um nome, eles foram pedidos por um grande reino. Eles foram pedidos para gravar essas reino. Eles foram pedidos! Mas isso fez algo. Tchau, 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 tchau.